Volta à Espanha 2021, décima nona etapa, momentos decisivos, antes de falar sobre a Volta à Espanha, o Igor tem um recado para vocês. Igor, qual que é o recado para eles? Obrigado, Igor. Acompanhamos. E qual que é o resultado do que acompanhamos? Esse é o resultado. Vinícius Rangel, ele é o líder da Volta à Cantabria 2021. Ele é líder geral, sub-23, regularidade, ele saiu coletando, braço aberto, sabe como eu falo na Volta à Espanha, Giro de Itália, abre o braço e sai coletando tudo quanto é meta intermediária, camisa, jersey, premiação, incrível. Isso é um ótimo indicativo. Olha a bandeirinha do Brasil e embaixo, os gringos. Muito bacana. Vinícius Rangel, desfilando a coleção de jerseys que ele tem agora. Cadê as outras? Meus sprints estão desorganizados. Esse foi o sprint final, que ele chegou em segundo, a camisa de regularidade, porque nas duas etapas ele chegou em segundo, então ele tem a jersey de regularidade, classificação geral. Sub-23, saiu coletando, saiu passando o rodo Vinícius Rangel. Então fiquem atentos para acompanhar a Volta. O pessoal sempre pergunta quando teremos novamente brasileiros nas grandes voltas. Muito em breve, muito em breve. E a nossa torcida continua. Parabéns para os atletas que estão lá. Parabéns sempre pelo esforço do Indinho, pelo comprometimento do Indinho em divulgar o esporte, o ciclismo profissional como um todo, independente de qual é a equipe, eu sempre fico muito impressionado com o Indinho, o esforço em divulgar o esporte. Top. Volta à Espanha, décima nona etapa, 191 quilômetros. Não tem aquela história de etapa fácil, porque não tem muita montanha, mas décima nona etapa, a perna está azeda, fica tudo assado. Imagina as assaduras, tem coisa que a gente não vê que incomoda mais do que a montanha. Décima nona etapa, montanha não é mais nenhum problema. Você vê a montanha e fala, ixi. Daí perda a minha assadura, que eu não consigo sentar faz uma semana, não é nada. Subir é até bom. Sobe em pé, não sei o que. O problema é assado, dor na lombar, dor no ombro. Daí você olha uma etapa de 200 quilômetros que você não vai mudar de posição. Esse é o problema. Montanha na décima nona etapa não é mais problema. É para quem luta pela classificação geral. De qualquer forma, 191 quilômetros, décima nona etapa. Uma fuga gigantesca. Qual que é o resumo da etapa de hoje? Várias movimentações na fuga e o pelotão com dificuldade de alguma equipe ter perna o suficiente para determinar que aquela equipe vai controlar o pelotão. Enquanto isso, a fuga, movimentação, 18 ciclistas, 4 ciclistas, 2 ciclistas e quebra e vai, volta para o pelotão, volta para a fuga. Completamente confuso até os quilômetros finais. Mas deixa eu mostrar os prints. A DSM, ela esteve na frente do pelotão, assim como a Bike Exchange. Mas eles não trabalharam juntos. Como vocês podem ver, por que eu tirei esse print? Tem essa longa linha e lá atrás tem dois caras da Bike Exchange conversando, olhando a DSM. e falaram assim, e aí, a gente vai ajudar, a gente vai observar, o que a gente vai fazer? Enquanto isso, os quilômetros iam passando. A fuga entre diferentes formações, diferentes movimentações, nada definitivo. Com uma diferença de 1 minuto e 20 do pelotão desorganizado ou sem uma equipe que evidentemente assumiu a responsabilidade. 1 minuto e 20 com 54 quilômetros é uma diferença relativamente fácil. Isso não colocaria o pelotão em estresse. Até o momento em que, finalmente, a partir dos 44, 40 quilômetros, a DSM e a Bike Exchange decidiram assim, DSM não consegue tocar sozinho, Bike Exchange não consegue tocar sozinho. Então, as duas começaram a dividir o trabalho de controlar a fuga. O Mentes, da Juan Gupé, está sendo uma volta à Espanha brilhante para a Juan Gupé. Eu acho que eles não poderiam desejar nada melhor do que aconteceu, mas o Mentes, que estava ali tentando ganhar a vitória de etapa, uma queda hoje na décima nona etapa, com certeza, não estava nos planos da Juan Gupé. Algumas movimentações, e talvez essa tenha sido a mais decisiva, observem o seguinte, faltam 25 quilômetros. Eles têm uma diferença de apenas 30 segundos do pelotão. track, UAE, Bike Education First, então, era uma movimentação de peso. A perspectiva que eu tinha assistindo. 15 quilômetros, 15.8, 30 segundos, vai fechar o gap assim. É só fazer isso. De novo, eu acho que nem a Bike Exchange, nem a DSM, não é que eles estavam jogando xadrez, eles não queriam puxar. Eu acho que os caras estão cansados mesmo, porque a gente acha que os caras não cansam. Mas quando a gente olha uma etapa como hoje, a fuga que já tinha sido esmantelada. Você tem quatro caras na fuga, você tem um pelotão atrás. 15 quilômetros, 30 segundos, é algo que é relativamente fácil para o pelotão fechar. Na teoria. Dentro dos dois quilômetros finais, ainda tinha, na verdade, desse ponto, 15 quilômetros. Para dois quilômetros, a diferença tinha diminuído quatro segundos. Ou seja, o pelotão assistindo dava a impressão que eles estavam fazendo força. Mas eu acho que talvez a fuga tivesse interesse muito mais ambiciosos. O Kradok, da Education First, ele fez um trabalho fantástico, especialmente ali nos quilômetros finais, para dar uma alongada na fuga, impedir talvez uma movimentação prematura de qualquer atleta. Porque ali, o Nielsen, que tinha ganhado já duas etapas, ele pode ser considerado com o sprint mais forte. Como os outros ciclistas, eles sabiam disso, talvez a Education First se organizou e falou assim, a gente não pode deixar ninguém tentar uma fuga prematura, fazer escapar de forma prematura. Vamos forçar, vamos colocar um ritmo forte o suficiente para definir no sprint. E foi isso que eles fizeram. É um sprint longo, longo. Magnus Kurt Nielsen ganhou a terceira etapa, logo após chegou o pelotão, comemorando o bigodinho contra o Barbudão. e esse é o resultado. Terceira vitória na volta à Espanha, Magnus Kurt Nielsen, vitória, o Rui Oliveira, o Simons da Trek, que é o... Oh meu Deus, o Barbudo, o Oliveira, que é o português, o Badioli, da Declinico Geekstep, que fez força. Então a gente começa a perceber as grandes equipes mandando ciclistas, porque penúltima etapa para conseguir uma vitória. Em relação à classificação geral, continuamos com o Primos Roglet, o Sniper, com a camisa vermelha. E segunda e terceira colocação para o Enrico Masi e Miguel Ángel Lopes. Jack, ele tem uma... Esses três primeiros têm uma diferença considerável do Jack Hague. A partir do Jack Hague, daí tem o Hague, Bernal, e Yates, Sapkans. Alguém pode tentar fazer alguma coisa drástica, mas eu acho que ali pode existir uma briga entre o Egan Bernal e o Hague. Eu acho que o Hague tem uma... Talvez ele tenha muito mais motivação para se manter em quarto do que o Bernal em tentar mexer na classificação. Porque diante de todas as conquistas do Egan Bernal, ele realmente precisaria fazer algo muito grandioso para sair desse top 5, top 4 e entrar no top 3, colocar o Miguel Ángel Lopes ou o Enrico Masi para baixo. Em relação ao Primoz Roglic, dá a impressão que está tudo sob controle. E eu acho que está. Mas, de novo, as grandes voltas... Quem ganha uma grande volta? É aquele cara que consegue passar pelos dias excepcionais sem se empolgar e fazer nenhuma besteira, que o Roglic teve uma etapa que alguns julgam que foi aquela... que ele tentou fazer uma fuga e ele caiu na descida. Alguns julgam que talvez tenha sido prematuro e desnecessário. Eu acho que ele estava se sentindo bem e queria ganhar um pouco de tempo. O que eu acho que ele poderia ser um pouco mais cauteloso em relação às quedas. Mas isso não tem muito... As quedas sozinhos. Quando é queda no pelotão, acontece. Queda sozinho é assumindo mais risco do que deveria. Então, o cara que ganha é o cara que consegue passar pelos dias que ele se sente extremamente bem sem fazer nenhuma bobagem e é aquele cara que consegue sobreviver sem perder tempo num dia excepcionalmente ruim. E eu acho que... Parece que talvez ele já tenha tido um dia péssimo. Já teve o dia ótimo. Tem que manter a classificação e comemorar mais um título da Volta à Espanha. E a minha curiosidade é o que vai acontecer amanhã com Miguel Anguil Lopes e Enrico Mas. Conflito ou Estratégia? Eu quero acreditar que é Estratégia. Vamos descobrir amanhã. Abraço. Tchau.